Música Aqui é a Pri do Flamaníacas e eu tenho um comunicado muito importante pra passar pra todos vocês Então galera, tá tendo muito comentário porque que não tá tendo Flamaníacas, né? Infelizmente a gente não conseguiu conciliar o horário Vocês sabem que a gente não ganha um puto pra fazer os vídeos A gente faz por amor mesmo, que a gente adora fazer live A gente adora conversar com vocês, interagir Só que a gente tem que também ver nossa vida pessoal, né? Trabalho, estudo, estágio e tava muito difícil de conciliar Houve até uns comentários meio maldosos, né? Uns burburinhos aí, que o povo adora uma fofoca Falando que teve briga, que teve quebrar pau Que eu tô brigada com o programa RN Ou que as meninas, enfim E todo mundo brigou, deu merda Mas gente, olha, não foi nada disso, tá? É até bom eu estar fazendo isso aqui Porque eu quero muito esclarecer pra vocês isso Que infelizmente Flamaníacas A gente tá tendo muito problema com isso de horário A gente compreende realmente, nem todo mundo tem Às vezes uma pode, outra não pode E aí fica aquela coisa toda E vocês já viram, já que no decorrer do final do ano Tava difícil fazer Às vezes a gente fazia live com duas meninas E não tava uma coisa assim tão legal, né? Então até a gente conseguir conciliar e dar essa fechadinha De horário, tudo direitinho Dar uma resolvida em colégio Em faculdade Seja o que for, trabalho, estágio Aí a gente vai fazer uma parada bem bacana e legal Porque também não adianta a gente vir aqui Botar a cara pra falar o que a gente tem que falar Mas também não fazer um conteúdo legal E não trazer aquela parada bacana, beleza? Então só pra esclarecer isso Não teve briga, não teve nada Todos nós na família RN Graças a Deus somos uma família Mas a gente precisava, né? Eu no caso, como sou da bancada Precisava vir aqui e explicar isso pra vocês Porque muita gente tava estranhando até o meu sumiço Passei realmente por problemas sérios pessoais Mas agora, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem E a gente já vai voltar, beleza? Deixa só a gente dar a sua ajustada por horário Ver uma galerinha legal Flamanicas em breve, se Deus quiser E vai querer A gente tá aqui Vídeos, a gente vai fazer o quê? Notícia comentária Que é a plataforma que eu mais gosto Eu adoro ouvir o que vocês têm a dizer Então como a gente não tem chat Eu vou ler todos os comentários de vocês aqui, galera É isso mesmo Então eu peço pra que vocês comentem bastante Se vocês gostaram dessa plataforma Desce o like nessa bagaça Que eu já tô cansada de ficar calada Eu quero botar a boca e falar as merda Que eu gosto de falar, beleza? Mas é merda falar do coração Não é pra lamber ninguém Fechou? Então vamos lá O que tá tendo aqui é mais do Gabigol Que é... Que ele teve nome publicado, né? No BID Mas não tá inscrito no Cariocão Eu não entendi direito dessa merda Se alguém souber aí, complementa Bota aqui embaixo nos comentários, tá? Mas vamos ver aqui O que que tá rolando nessa bagaça aí Deixa eu ver Depois do nome de Rodrigo Caio É isso aí, galera Rodrigo Caio já tá no BID, tá? Agora foi a vez do Gabigol O atacante apareceu na tarde desta sexta-feira Que foi hoje, né? Dia 18 No site da Confederação Brasileira de Futebol No entanto, não poderá atuar na Estéia Rubro Negra Por ainda não estar inscrito no Carioca Por que será? Tô vendo a foto do Gabi Capaz, eu não posso falar no que eu chamo ele Você rima com rixa Ai, meu Deus do céu aqui Ele realmente já tá registrado, né? Aqui na imagem do site diz Com isso, o atacante não está apto Para entrar em campo neste domingo Cara, eu acho que ele não tá apto pra porra nenhuma Sinceramente, eu não gosto dele Eu acho que ele não vai render merda nenhuma É outro dourado da vida Talvez um pouco melhorado Mas aí é a minha opinião Vocês sabem o que vocês acharem aí Até porque eu não acho isso tudo Mas pra quem tem o rico dourado no banco É melhor descontentar qualquer coisa, né? Não vou falar do Uribe não Porque até que agora, no fimzinho, eu tô curtindo ele Deixa eu ver aqui onde eu parei Bom, a partida vai ser agora no domingo Contra o Bangu no Maracanã Às 17 horas E lembrando que Eu vou estar no pré-jogo aqui No programa RN No domingo, duas e meia da tarde Seus cabaços, quero ver todo mundo lá, hein? Não pode perder Porque vai estar show de bola E eu vou estar lá falando ao vivo com vocês Eu vou ler comentário Vai dar uma farofada danada Do jeito que vocês gostam, né? Desse jeito porreta, né? Agora vamos pra próxima notícia Ver o que que saiu agora de relevante, né? Do meio dessas fofocadas todas Que vocês adoram Vamos lá Bruno Henrique ganhou mais um capítulo excepcional Nessa sexta-feira, dia 18 Pois é, galera Mais um bafuê Que parece mais um despacho de macumba Na porta da gávea Ninguém resolve o caso desse moleque O Noval, em entrevista, confirmou Que retornaram as negociações, né? Vamos ler aqui a notícia Antes dadas por encerradas por Marcos Braz, perdão Vice-presidente de futebol do Flamengo As negociações com Bruno Henrique Que voltaram a acontecer Principalmente O principal, né? Motivo da retomada nas conversas Foi a boa vontade demonstrada Pelos Santos Depois da declaração do dirigente Rubro Negro Santos é engraçado Eu não queria receber o vídeo Não que eu faça a questão Já digo logo Eu não sou fã do Bruno Henrique Eu não gosto dele Principalmente Acho que ele não tem nada a ver com o Flamengo Acho que vai ser uma merda Vai rasgar dinheiro de novo Acho que já é a primeira cagada Depois daquele Rodrigo Caio Do Landim Mas Não vamos ver no que vai Ah, vamos lá Quem confirmou foi o Noval Em entrevista nessa sexta-feira, né? Deixa eu ver o que ele falou aqui pra vocês Só falo quando o negócio estiver concretizado Lógico que o Bruno Henrique é um jogador que interessa Só se for pra você, né? Seu velho babão Sempre interessou Ai, meu Deus do céu Então isso daí já é herança lá da EBS Ele tá soltando agora as merda Vamos lá Existem conversas ainda A negociação havia se encerrado Sim Mas agora parece que é uma boa vontade do Santos De fazer o negócio Sobre números a gente não pode falar Vamos esperar Ou seja, não quer falar de dinheiro Mas todo mundo sabe que tem alguma coisa envolvida com dinheiro Agora a gente vai ver aqui Uma outra notícia Inclusive Bem direcionada com essa Que foi a declaração do Santos, né? O Santos recuou e acertou a feta Por Bruno Henrique Feito pelo Flamengo Só que tem um pequeno detalhe Que impede um anúncio Vamos ver o que que é Envolvendo o Santos em Flamengo Por Bruno Henrique Pode terminar nessa sexta-feira Então galera, fica atenta aí As notícias que isso pode sair hoje, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui 4h26 da tarde Então se sair à noite Você passa aí Já deixa aí Pra mim também ficar interagindo Nessa sexta-feira Depois de ver o Flamengo Desistir do negócio na segunda Que realmente foi Foi anunciado que o Flamengo Desistiu do Bruno Henrique, né? O presidente José Carlos Pérez Recuou em relação A pedida de 28 milhões Um absurdo isso Por um volante E aceitou bater o martelo Por 23 Além do empréstimo De dois atletas Até o final do ano O volante Ronaldo Que eu acho que Cara, foi a maior cagada Que o Flamengo tá fazendo O Ronaldo joga bem Bom volante Gosta desse moleque Meu Deus Pra mim ainda é melhor Do que o Pires É um dos nomes O outro ainda não foi revelado Embora já esteja acertado Então um nome vazou Foi o Ronaldo Gente, quem deve ser o próximo? Quem que vocês acham que é? Deixa aqui nos comentários Que eu quero ler O blog apurou Que Jean Lucas Era um dos sonhos do Peixe Desde o início das conversas Embora Eduardo Duran Empresário do Meia Fosse conta transferência Falta só um detalhe Para Bruno Henrique Assinar com o Flamengo A forma de pagamento O que tá dizendo aqui A justificativa do Flamengo Em relação a esse pagamento Parcelado pelo Bruno Henrique É que Seus créditos Pela venda do Vinícius Júnior Ao Real Madrid E o Paquetá pelo Milan Também são parcelados Não sei se ele quis dizer Que no mundo inteiro Se vende assim Ou se compra assim Ou se o Flamengo Não tem dinheiro em caixa Que é o que eu desconfio Que muita gente tá desconfiando também A gente não pode afirmar É o que dizem E o Flamengo tá esperando esse dinheiro aí Que tá pra receber Pra poder dar as entradas Já Pérez afirma O cara do Santos lá Que precisa do dinheiro Pra reforçar o time Ele afirma que precisa do dinheiro à vista Pra poder fazer o que? Poder recompor peça, né? Mas cara Faz que nem a gente Manda no parceladão Fih Isso aqui é dedicação total a você E Ele vem sofrendo Enorme pressão De Jorge Sampaglioli Para melhorar o elenco cientista Oito reforços Quando Quando Da contratação do argentino Ele que se foda também Tô nem aí Não sei se vocês sabem Não se a veracidade dessa porra Mas se fosse que Muito rubro negro Vai ficar puto quando souber Vamos ver aqui Internacional Tentou contratar Henrique Dourado Deu fumo Fechar com treles Deixa eu ver aqui Porque essa daí Eu não tava sabendo Fiquei sabendo agora Que eu abri aqui Eu não sei se vocês sabiam disso Vocês tem mais algum detalhe Galera comenta aí Passa Passa visão Não guardo isso pra vocês não Vamos lá Oito achou com o atacante Santiago Treles Que estava vestindo a camisa do São Paulo Mas o centroavante Não parece ter sido a primeira opção Da diretoria colorada Para o posto Informação divulgada pelo Fox Radio Indicam que o clube Procurou primeiramente Henrique Dourado O decreto Abel Braga Não liberou O cara deve ter paixão Acumulada pelo Dourado Para tentar investir nesse cara Meu Um conselho Se tu quer dicas de investimento Não vai pelo Abel Braga Esse cara não sabe investir bem O que tem Então O Henrique Dourado não saiu Como era de suspeita nossa Por causa do Abel Braga Que insistiu em manter o jogador Ai meu Deus do céu Gente, era a chance que a gente tinha Pra se livrar dele Só o Abel Braga A gente vai ter que tirar Esse Canelheiro do inferno Aí Até saber pra Deus Quando Eu tô vendo que ele tá exigindo Muita dano expor Inclusive no vestiário Veja bem Não está tendo mais Molestação Não está tendo mais Masturbação Suruba Agora o vestiário É o lugar de expor Vamos ver aqui Em relação ao Diego O que diz aqui a notícia Que a proposta é muito boa São três anos de contrato E um projeto de carreira Pra morar nos Estados Unidos De fato O Diego Ficou balançado Mas a saída Que em dado momento Chegou a ser considerada Iminente Tá cada vez mais longe De acontecer Então O cheiro Em negociadores avançados De renovação A tendência é que o meio É permanecer no Flamengo E não se transfira Para Orlando Nos Estados Unidos O atual contrato De Diego Chegou ao Rio Branco Em 2016 Termina em julho Deste ano E na semana passada Ele foi capitão Com a camisa 10 Da equipe Do título Da Florida Cup Deixa eu ver O que mais Nada de importante Bom galera Essas notícias Que saíram hoje Se vai sair mais Alguma coisa relevante Porque tem muita notícia Que também saiu galera Mas não tem relevância alguma Então pra ficar aqui Enchendo salsicha Eu prefiro ficar fazendo Teatro De marionete Ai Tchau 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 Tchau